As cartas têm poder, seu Marcos. Que poder? Poder de mandar, fazer, desfazer, amar, desamar. A carta do Dona Dorothy. Se possível, Joga, poderia encontrar-se comigo no sábado naquele mesmo parque. Se puder, estarei sentada no banco que dá para o lado. Com quem você pensa que está ligando? Fazer aquilo comigo! Aquilo o quê? Que merda que a gente fez, hein? E o que mais o fascina em Machado? É através de Machado de Assis, descobrir os segredos de uma linda menina que acabou de se mudar para a cidade. Marli. A linda Marli. Eu quero me casar! Tem namorado, desgraçado? Interceptar correspondência é crime. A pequena Marli passou mal. Mas mal de quê? Paixão. Vai dizer agora que é mentira? Que eu me lembro. A última vez que eu escrevi para você foi há mais ou menos quatro meses. Eu escrevi terminando o meu namoro com você. Chega, porra! Não me enche a paciência. Eu estou dizendo a verdade. Mesmo? Mesmo. É disso que vocês precisam. Posso ficar em todas as cartas de Marli e Daniel? Porque sou apaixonado por ela. O inferno com essa namorada! Mandei uma carta para o delegado, revelando tudo. Você tramou mais essa! Assinou a carta? Não. A história de um jovem que não mede consequências só do que está em seu amor. A história de um jovem que não mede consequências só do que está em seu amor. A história de um jovem que não mede consequências só do que está em seu amor.